Hey, tá ligado mano? Primeiramente, primeiramente um brinde pra todos os maluqueiros presentes aí E pra todos os merecedores que fiz pra merecer, tá ligado mano? Hey, de pura positividade mesmo, escuta aí ó Que é o TCO, o Bruninho daquele jeitão pesadão que cês tá ligado? Mas só pra confirmar, esse é o papo Só vai vir vida nossa, água quem passou sede comigo Foz pra dar sorte, um salve pra todos os amigos Vão relembrar o momento que já foi vivido Que tá vindo pela frente, meu truto é de Jesus Cristo Lembrei quando cinco era pra fumar um fim no jim real Nóis nem se fala e só manda os pôs de quilo Pra falar dor, minha glock tá mandando tiro Com nóis não cola safado e nem vai colar o zinho Porque quem tá é nóis, e se não for vai tá ligado Salve pros heróis, embala no safado Só rajadão de glock, desce emocionado E se eles perguntar quem é, cê pode falar que é o brabo Olê, 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 olê E só pra confirmar quem tá é o bruninho terceiro Só vai vir vida nossa, água quem passou sede comigo Foz pra dar sorte, um salve pra todos os amigos Vão relembrar o momento que já foi vivido O que tá vindo pela frente, meu truto é de Jesus Cristo Lembrei quando cinco era pra fumar um fim no jim real Nóis nem se fala e só manda os pôs de quilo Pra falar dor, minha glock tá mandando tiro Com nóis não cola safado e nem vai colar o zinho Porque quem tá é nóis, e se não for vai tá ligado Salve pros heróis, embala no safado Só rajadão de glock, desce emocionado E se eles perguntar quem é, cê pode falar que é o brabo Olê, 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 olê A bonde do moleque, chave, drac, jespe Olê, 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 olê A bonde do moleque, chave, drac, jespe Olê, 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 olê A bonde do moleque, chave, drac, jazz, fi Uli, 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 uli E só pra confirmar quem tá é o Bruninho T.C